É uma enorme lição, aquilo que aconteceu, e eu penso que quer para os agentes que estavam no mercado a concorrer. Felizmente o BPI, em termos diretos, foi muito pouco afetado, não tínhamos uma ligação, mas teve um impacto, estamos a pagar o fundo de resolução, por isso tem um impacto bastante significativo, teve um impacto muito grande ao nível da credibilidade da banca, e vai ser muito difícil ou vai demorar muito tempo às pessoas esquecerem o assunto, houve muita gente mais consciente ou menos consciente que foi muito prejudicada, e temos que ter muito respeito por isso, por isso acho que há aqui muitas lições a tirar também sobre isso. Eu penso que ao nível da supervisão da altura, não a atual, a supervisão da altura, eu acho que não foi... Até agora não foi devidamente, acho eu, classificado o que foi feito, o que podia ter sido feito, acho que não. O que nós assistimos, também outra lição, foi que afinal há um problema de memória enorme em Portugal, por isso eu vi uma data de gente passar pelas televisões e em várias comissões, e toda a gente tinha uma falta de memória enorme, por isso há um problema aí que também devíamos trabalhar em Portugal, que era ter mais memória, e isso tem a ver com caráter, tem a ver com caráter, as pessoas têm que se lembrar das coisas que fazem e assumir as suas responsabilidades, e eu penso que também vários, em várias áreas, vários quadrantes tiveram muito pouca memória, mas de todos, por isso, passando, não só para quem estava na área económica, mas também muito para quem estava na área política, que depois também teve um problema de memória muito significativa, e continuamos todos a aceitar que isso seja razoável. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.